Isso é o Casmoquinha Pai Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu uma saudade de você, bateu uma saudade de você Como a gente sempre assim, eu te ligo e tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você está a me fazer? Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Mais um sou com a qualidade, Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói, o rei dos paredóis Galopa, 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 galopa Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu uma saudade de você, bateu uma saudade de você E como a gente sempre assim, eu te ligo e tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você está a me fazer? Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Momentan long, dream, a love kiss Cê não quer as boquinhas, boy dessa desta Momentan long, dream, a love a kiss Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar um design De um som de mala quando ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade no piseiro De tomar cachaça, de rolar um design De um som de mala quando ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade que eu fico chendo Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade que eu fico chendo Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade que eu fico chendo Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Mais um som com a talidade, de vinho grava só, hein E vinho grava só, o rei dos paredões Ai que saudade do piseiro e de uma cadeada De Ronaldizan, de um som de mala quando ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade do piseiro, de tomar cachaça, de rolar um design De um som de mala quando ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade que eu fico chendo Você tá no de novo, 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 eu fico chendo Reinaldo Gramações Chega em CDs Reinaldo C10, sué em CDs Todo rapaziado aqui com de boquinha, divulga pai Se é Lucas, boquinha pai Alô Juquinha Alô Vito É o pesadinho te grão Chama xerecão Vai Se é Lucas, boquinha pai Repertório de novo Se tu não quer com nós, não tem miseria No contatinho reserva, mulher, você não tem ideia Comer a sentadinha dela, bebê, você é uma cinderela Mas eu prefiro o cubinho dela É ploc, ploc nela, no contatinho reserva 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 Mais um show com a qualidade Bem-vindo, grava só, hein Bem-vindo, grava só, hein O rei dos paredões Se tu não quer com nós, não tem miseria Tem o meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é aceitadinha dela Bibi, você é uma cinderela Mas eu prefiro o cubinho dela É ploc, ploc nela, no contatinho reserva 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 Alô Lucas e o repertório, só música Tamo junto, hein, bai Ah, tamo junto Alô Carcadinho, tamo junto Isso, bai Quebe, 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 bai Estourou Estourou Vai Sem Lucas, boquinha pra ir Mais uma nossa xera, calma Alô Capoe, tá no garoto E aí, bagaceira estourando A vila tá gerando A vizinhança aumentando A denúncia tá rolando Pode aumentar o som A mulherada tá jogada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi o ganho Todo mundo pinotou Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande Todo mundo pinotou Mais um som Com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos paredões E aí, bagaceira estourando A vila tá gerando A vizinhança aumentando A denúncia tá rolando Pode aumentar o som A mulherada tá jogada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi o ganho Todo mundo pinotou Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi o grande Todo mundo pinotou Ô bagaceira Ô bagaceira, grande A polícia chegou Todo mundo foi embora Alô Sarmento, meu garoto Pós-capinal Ah, 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 ah Foi! Cé Lucas, Joaquinha Pai Estourou! Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Fale! Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Vai, Japãozinho! Fale! Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Lucas Boquinha Fale! Mais um show com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos caridóis O rei dos caridóis Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei Odei, odei E olha onde eu tô de novo Fale! Fale! Não sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Ô, ô, papai Não sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Alô, JP, o Pimba Onde Fortaleza, tamo junto Alô, parceiro Felipe, tamo junto Tem polo, todo já Galera, nossa Isso é Lucas, boquiá Pra tocar no paredão Vai, vai E aí, xerecal Avisa que é mais uma nossa, vai Quebrou Ela me chamou Ela catucou Me ofereceu o pagamu O novinha braba Deixa de caô Ela me chamou Ela catucou Me ofereceu o pagamu O novinha braba Deixa de caô O novinha braba Deixa de caô Ela senta com muita força Que mina cagulosa Gosta de ver o pau entrando E a xereca e a rosa É putaria que não lança Pra essas criminosas É putaria que não lança Pra essas criminosas Puta xereca na reta É poque, poque Mais um sol com a qualidade Devinho, grava só Devinho, grava só Devinho, grava só O rei dos paredóis O rei dos paredóis Deixa de caô O novinha braba Deixa de caô Ela senta com muita força Que mina cagulosa Gosta de ver o pau entrando E a xereca e a rosa É putaria que não lança Pra essas criminosas É putaria que não lança Pra essas criminosas Puta xereca na reta Porquém, porquém Na história É o xe Weiss A ser Puta xereca na reta Porquém, porquém Gente, eu acho isso Jod Puta xereca na reta Porquém, porquém Na história Puta xereca na reta É Poké, Poké, Nesta história Gol do frango E aí, Flino, toca aí, pai Estérela Bora, Leninho, Carreta do Hulk Se eu fosse preso toda vez Com uma chucação, uma xerepa Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Se eu fosse preso toda vez Com uma chucação, uma xerepa Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Eu posso dar tcheca, a tcheca me liberta Eu posso dar tcheca, a tcheca me liberta Eu posso dar tcheca, a tcheca me liberta Mais um sou sua qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos faridões Alô, maninho da HB20 Se eu fosse preso toda vez com machucação a xerepa Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu posso dar tcheca, a tcheca me liberta 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 Eu fosse preso toda vez com machucação a xerepa Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu posso dar tcheca, a tcheca me liberta Eu posso dar tcheca, vai jogando, vai jogando, vai 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 Eu posso dar tcheca, a tcheca me liberta Eu posso dar tcheca, a tcheca me liberta Lou de CDs SOS Conveniense, tamo junto, o melhor de Panamirin Vai Estelo Cé Lucas Boquinha, pai Cé Lucas Boquinha Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Cê tá acabando de trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Trava na pose Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mais um sol com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridões Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Trava na pose, chama-nos um não close Trava na pose, chama-nos um não close Acabou, 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 acabou que ela me deu Acabo, cabo, 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 que ela me deu Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, encontrar a sua mente Só não vem de compromisso, vida é isso que eu já sei Nós partiu pra treta, com nós é só colocadão Sarrando, sarra forte, amo teu bugu, malvadão Chamo teu bugu, malvadão Chamo teu bugu, malvadão Eu não quero namorar, só quero colocadão O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão Mais um show com a qualidade, Divinho, grava só ele O rei dos paridóis Foi o destino, tudo que aconteceu Foi o destino, tudo que aconteceu Falou que não ia dar, acabou que ela me deu Acabou, 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 acabou que ela me deu Acabou, 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 acabou que ela me deu Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, encontrar a sua mente Já não vem de conto mesmo, vida é isso que eu já soube O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão DimaTor cho estas minhas E a sua mente A pessoa que eu tô falando é se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é pego Ja, pois a pessoa também eu fico